No mesmo dia em que inaugurou pavimentação e restauração de duas rodovias e entregou Escola Cidadã Integral e Reforma de Escola na região de Souza, o governador João Azevedo também esteve em Cajazeiras assinando ordens de serviço para importantes obras. Nesta quinta-feira, João Azevedo assinou as ordens de serviço para a recuperação da PB 393, trecho que liga Cajazeiras a São João do Rio do Peixe e a pavimentação da PB 383, no município do Lastro, divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte. E todas as vezes que o governo sai, sai em caravana por esse estado, é para poder fazer e viver momentos como esse, de entrega de obras, de assinatura, de ordens de serviço, de implantação de políticas públicas. Isso nos dá certeza de que essa Paraíba caminha e caminha no rumo certo. Mas a ordem de serviço mais aguardada da região de Cajazeiras foi, sem dúvida, para a execução da obra de pavimentação da PB 394, ligando o entroncamento da BR 230 ao Distrito de Engenheiro Avidos. A obra é um sonho antigo da população. Eu sempre disse que ninguém não vai ouvir de mim promessas, vai ouvir sempre compromisso. E compromisso tem que ser honrado. E é isso que nós estamos fazendo hoje, aqui no sertão, num dia, honrando o compromisso, honrando o compromisso. E ao mesmo tempo tendo a alegria de dividir com vocês, porque eu sei o que é que representa uma estrada para uma comunidade, para uma cidade, enquanto muitas vezes está isolado. Eu sei a diferença, muitas vezes, entre a vida e a morte. De um carro que precisa socorrer uma pessoa rapidamente para chegar no hospital e a estrada não permite que se ande a mais de 20 quilômetros, 30 quilômetros. Eu sei do que é produzir lá na sua terra um produto qualquer que não pode andar numa estrada que vem a sacolejando tudo e destruindo a produção e você trazer esse produto para ser comercializado e perder 10, 15% do produto porque a estrada não ofereceu condições. Eu sei o que é um local isolado em que você não tem a ligação entre a economia de uma região com outra região por falta de uma estrada. O distrito de Engenheiro Avidos, também conhecido como Boqueirão, concentra uma população economicamente ativa em Cajazeiras e tem grande potencial turístico devido à presença do Açú de Engenheiro Avidos, um dos maiores do sertão do estado. Quem disse que tinha um Fiat que precisava, quando eu entrei ali, disse que tinha um Fiat, eu tenho um Fiat que vive acabado a suspensão, ali foi ele ali. Eu digo, então, espere um pouquinho, terminada a estrada, faça a revisão do Fiat, ele vai ficar zerado agora para a gente trabalhar. Além dessa obra, João Azevedo assinou ordem para a recuperação da PB 395, ligando Santa Helena ao entroncamento da PB 393. Por isso que nós lançamos um programa esse ano chamado Estradas da Cidadania. Estradas da Cidadania. E o que é esse programa? Esse é um programa que interliga, não cidades, mas interliga distritos, que interliga zonas rurais, que tem produção e que muitas vezes tem dificuldade de escoar. Estamos hoje com um conjunto de 10 ou 12 estradas dessas, chamadas Estradas da Cidadania, e que a gente sabe muito bem, terminado esse programa, renovaremos com mais estradas. Quem sabe se gravatar já não entra no próximo programa dele. E aí E aí E aí Obrigado.